O vice-presidente norte-americano garantiu que o seu país vai cumprir o acordo migratório com a Austrália, classificado em fevereiro como o pior entendimento de sempre por Donald Trump. De visita à Sidney, Mike Pence tentou acalmar a tensão com o país aliado, assegurando que Washington vai acolher os 1.250 refugiados provenientes dos centros de detenção australianos nas Ilhas do Pacífico. O presidente Trump disse claramente que vai honrar o compromisso. Isto não quer dizer que apreciemos este acordo. Francamente, quando vemos o que fez a última administração, compreendemos porquê que o presidente nunca se conteve sobre a frustração criada por outros acordos internacionais, nomeadamente o chamado acordo nuclear com o Irã. Pence e o primeiro-ministro australiano discutiram ainda a crise na Coreia do Norte, apelando à China para obter uma solução pacífica face a uma corrida às armas inaceitável para os dois dirigentes. O Washington mantém, no entanto, a mobilização do porta-aviões USS Carl Vinson, que deverá alcançar até ao final do mês as águas territoriais coreanas.